E ainda falando sobre as notícias aí da nossa região, a Mirna, como prometido, já está de volta agora com as notícias da metrópole. A gente vai falar primeiro sobre carnaval. É isso mesmo. Agora há pouco a gente falou sobre a questão das máscaras relacionadas à Covid-19. O carnaval também é uma preocupação. Inclusive mostramos nesta semana uma discussão aqui pela Comissão de Cultura a respeito deste tema. E ontem, numa reunião do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, a Prefeitura informa que não vai mais promover o carnaval oficial da cidade em 2022. Não haverá investimento público em contratação de trio elétrico, sonorização, bandas e palcos. Desde o início da pandemia, a Prefeitura tem pautado as suas decisões com base em critérios técnicos, como números de casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos e taxa de transmissão de vírus, diz a nota emitida pelo Executivo Municipal. Ainda diz que, como estamos há três meses do carnaval e uma nova variante do vírus, a Ômicron, foi identificada, A Secretaria Municipal de Saúde entende que qualquer decisão de cancelamento ou mesmo autorização do evento neste momento seria precipitada. O Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria, acompanha diariamente os estudos realizados em todo o mundo sobre a nova variante e a sua disseminação. E devido a este período, a manifestação de interesse, a gente lembra que inclusive recentemente a Prefeitura abriu um edital para que grupos ligados ao carnaval fizessem uma pré-inscrição e, de acordo com a Prefeitura, nós tivemos ainda 13 grupos que se manifestaram para participar do carnaval, muito diferente dos 53 blocos que pediram autorização à Prefeitura no ano de 2020, que foi o último em que a comemoração aconteceu aqui na cidade. Então, a gente acompanha e vai, inclusive, informando a você, telespectador. E realmente, Viviane, de acordo com aquilo que foi falado na Comissão de Cultura, os órgãos esperam um pouco mais perto, a gente já sabe que a oficial não vai ter, mas se vai autorizar ou não que alguns grupos independentes façam aí essa festa popular em março de 2022. E falando nisso, a gente, inclusive, com essa questão da nova variante, a gente sabe que o que protege no momento é a vacina. E a gente tem um déficit aqui na cidade, inclusive, com as medidas em que a Prefeitura, em relação às escolas públicas para que os adolescentes possam se vacinar. A gente teve o Campinas Vacina mais recentemente para que também os adultos de 18 a 24 anos possam se vacinar. Você não agendou ainda? Não sabe como agendar? A gente vai te ajudar agora. Se você não tem acesso à internet, você pode descar o número 160, que é o Disque Saúde da Prefeitura. Mas se você tem, atenção aqui na nossa tela, olha, vacina.campinas.sp.gov.br. Lá tem todas as campanhas e aí você entra na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Campinas. Entra lá em Agendamento. Olha, a Viviane está fazendo o passo a passo que você deve fazer aí no seu computador ou também no seu celular. Se você fez o agendamento e não pôde comparecer, também você pode acessar e reagendar. Dose adicional para pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há mais de cinco meses. Mas, poxa, eu não sei quando eu recebi a segunda dose, perdi meu papel, não sei o que fazer. Você clica ali, quando a pessoa coloca o número do CPF dela, a data de nascimento e o primeiro nome, vai aparecer. Você tomou as duas doses, tem as datas. Então, a partir de tal dia, você pode reagendar. Porque, às vezes, pode ter que as pessoas falarem, eu não tenho certeza se eu já posso ou não. Entra ali na dose adicional e veja se já é o momento. Nós também temos doses adicionais para viajantes ao exterior que tenham o esquema vacinal completo. Entra lá. Dose adicional para alunos, docentes e funcionários da Unicamp. Dose adicional para as pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham 18 anos ou mais. Adolescentes, todos entre 12 e 17 anos, devem se vacinar. A gente lembra que, inclusive, a cobertura vacinal para os adolescentes está muito baixa na cidade. A gente tem aí cerca de 23 mil adolescentes que precisam se vacinar na cidade. Então, dá tempo de vacinar no centro de saúde mais próximo da sua casa. Todas as pessoas, a partir de 18 anos, com ou sem comorbidade. E todas as gestantes hipoérperas também com 18 anos ou mais. A gente lembra que, no ato, a pessoa tem alguma dúvida. O site também, ele tem como você tirar algumas dúvidas, justamente sobre essa questão da vacinação. Olha, eu tomei a primeira dose da Pfizer, agora só tem AstraZeneca. Ou a primeira dose foi da AstraZeneca ou Coronavac e agora está disponível a Pfizer. Lá você tira todas as suas dúvidas. E a gente lembra que a secretaria já avisou que essa dose adicional, mesmo que você tenha tomado outras duas doses de outro imunizante, você deve tomar a que está disponível no momento e que a proteção será a mesma. Então, você não agendou ainda, não conseguiu participar de uma das ações do Campinas Mais, que é aquele movimento em que a Secretaria de Saúde monta uma equipe em um shopping da cidade ou um local de grande circulação? Não tem problema. Entra no site, dá tempo. A gente tem vacina disponível na cidade para que você possa se inscrever em um dos 64 centros de saúde de Campinas. São os locais de vacinação. Inclusive, no site tem endereço, tem o local mais perto da sua casa e horários disponíveis para a imunização contra a Covid-19. Importante que você procure e faça logo esse agendamento. Mina, não tem desculpa, né? Você disse aí, 64 pontos disponíveis para a população e a escola estadual também vai começar a aplicar nos nossos jovens, né? Então, todo mundo já pode se vacinar. É isso mesmo. Vamos aí aguardar que todo mundo vacinado tem festa de Natal, tem Ano Novo. Então, é um momento importante em que as pessoas querem aí confraternizar com famílias e amigos também. Então, todo mundo imunizado garante mais segurança. Com certeza. E, Mina, a gente sai aí da área da saúde e vai para a área da educação porque tem vaga disponível. É, a gente falou recentemente sobre a questão do déficit. Falamos também aqui das inscrições para as escolas infantis aqui no município de Campinas. E ontem, a Secretaria Municipal de Saúde já emitiu uma primeira nota que vai oferecer 7.500 vagas. E olha, já saiu o nome dos contemplados. E ontem, que foi o primeiro dia de matrícula, já 2.639 crianças já garantiram a sua vaga. Ou seja, os pais já foram na escola, já fizeram a matrícula. Então, se você está entre essas 7.500 famílias que têm uma criança que está concorrendo a uma vaga, olhe lá, veja se o seu filho, o seu neto, alguém que você seja responsável está enquadrado, conseguiu a vaga e corra para fazer a matrícula. A gente lembra que, de acordo com a Prefeitura, de 0 a 3 anos, há um déficit de 3.900 vagas. E como as matrículas continuam processadas pelos próximos dias, esse número deve sofrer alteração. A Secretaria recebeu 7.572 inscrições de crianças entre 0 a 5 anos. Deste total, 5.727 eram de crianças de 0 a 3 anos. Entre os critérios, a distribuição das vagas é feita, claro, conforme a disponibilidade e a classificação dos alunos, que segue a participação no programa Bolsa Família, situação de vulnerabilidade social também. E, por lei, a gente lembra que as crianças que completarem 4 anos até março de 2022 são obrigadas a cursar a pré-escola. Então, reforçando, são 7.500 mil vagas para a educação infantil, crianças a partir de 0 ano, tem vaga disponível, é só o pai levar toda a documentação necessária e fazer a inscrição. Isso mesmo, fazer a inscrição para as aulas começarem logo em fevereiro de 2022. E, Mina, final do ano, a gente já está em dezembro, o Natal chegando, muitas famílias aí abaladas, né, que sofreram com a Covid-19, estão sem ter o que comer. Tem campanha para ajudar essas pessoas. É, a campanha Natal Sem Fome, que é uma parceria da Associação Paulista de Supermercados, junto com a Prefeitura. Inclusive, a Câmara é um dos pontos de arrecadação, ganhou agora um reforço. Os postos de combustíveis aqui de Campinas, olha, é mais uma opção para fazer a doação. Uma parceria entre o RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, tornou ainda mais fácil para quem quer doar. Dez postos aqui da cidade estão arrecadando também alimentos que serão destinados às famílias. Essas parcerias têm se tornado frequente com os postos de combustíveis, sendo também um espaço importante para dar visibilidade às ações sociais. Se você quer saber onde pode doar, no site do RECAP, que é o recap.org.br barra Natal Sem Fome 2021, lá você encontra qual é o posto de combustível que também está fazendo essa arrecadação. Falei agora de posto de saúde porque também tem aquela caixa do Campinas Natal Sem Fome lá, tem aqui na Câmara Municipal, que é pela Avenida da Saudade 1004, a gente tem centenas de locais espalhados. Funciona desse jeito. Você deixa lá o alimento não perecível, assim que a caixa enche, é feito então o recolhimento desses alimentos, que são encaminhados ao Banco de Alimentos aqui da Prefeitura, que fica lá na SEASA. E o Banco de Alimentos, ele vai distribuir para instituições que são cadastradas. Essas instituições, então, é que farão diretamente a distribuição para as famílias, nos territórios ou em outros serviços sociais. Não é a Prefeitura que distribui diretamente esses alimentos. Então, você que quer participar, ou você tem um centro comercial, tem um lugar que quer ser também ponto de distribuição, ponto de arrecadação, entre em contato com a Prefeitura, tem lá no banner www.campinas.sp.gov.br e você sabe lá quais são os locais que pode, então, também ser um ponto de arrecadação. E se você é um comerciante e quer ser também, pode entrar em contato, que a Prefeitura providencia uma caixa do Natal Sem Fome para você. É esse movimento aqui na cidade de Campinas para tentar minimizar a fome das famílias em vulnerabilidade social. Mirna, vamos reforçar, então, para o pessoal de casa que essa campanha do Natal Sem Fome faz parte aí da campanha Campinas Sem Fome. Só para lembrar o pessoal de casa, essa campanha arrecadou 712 toneladas de alimentos, resultou aí em mais de 93 mil cestas básicas. Então, é muita família necessitando e é uma forma também de ajudar nesse Natal, né? Todo mundo quer comer bem, todo mundo quer comemorar, mas tem gente que não tem nada para colocar na mesa. Um pacote de feijão, de arroz, sal, ali um macarrão. Se todo mundo ajudar, como disse o presidente aqui da casa, o vereador Zé Carlos, quando a gente mostrou aqui a reportagem que a Câmara também faz parte aí, é um ponto de doação, um pouquinho não vai pesar, né? É, você que está passando aqui pela Avenida da Saudade 1004, tem um ponto de ônibus, inclusive, aqui em frente. Ah, eu estou passando, vou pegar o ônibus. Já coloca o seu quilo de alimento dentro da bolsa, entra aqui na recepção da Câmara Municipal de Campinas e faça a sua doação. As pessoas moradoras aqui da nossa cidade, unindo esforços nesse momento para amenizar essa fome e dar um Natal mais digno para as pessoas em vulnerabilidade social. É fácil doar e não pesa para ninguém. Vamos continuar falando de solidariedade, porque tem brechó agora. É, a gente lembra que, principalmente nessa época do ano, acontecem vários bazares e brechós justamente visando angariar fundos para as organizações sociais. E desde hoje, às 9 horas da manhã, começou um tradicional bazar aqui, brechó da cidade, que é o brechó Sílvia Pascoal, da Instituição Espírita Oceareiros e vai até sábado, dia 4 de dezembro. No local estão sendo comercializados sapatos, roupas masculinas, femininas e infantis, bijuterias, brinquedos, itens de decoração, móveis, eletrodomésticos e muitas opções de produtos a preços acessíveis para toda a população. A renda obtida será revertida para a manutenção de obras assistenciais da instituição, que atua há 46 anos no município. O funcionamento, então, é sempre das 9 da manhã às 5 da tarde na unidade da Casa de Jesus, que fica na Rua João Alves dos Santos, 860, no Jardim das Paineiras. Então, você pode ir até lá até 5 horas da tarde. E eu vou dizer que já fui nesse brechó, não esse ano, mas coisa de qualidade, vale a pena conferir. Ajuda o nosso bolso, né, que está mais em conta e ajuda também a instituição. Uma ótima opção para quem não quer gastar muito, né? Isso mesmo. Hoje a moda é ter coisas sustentáveis e também responsabilidade social. Com certeza. Mirna, a gente já falou aí de Covid, de vacinação, de educação. Agora a gente vai falar de água. Falta de água. Amanhã? Isso, é. Atenção a você que vive aí na região do Jardim São Vicente. Olha, amanhã a gente tem alguns bairros sem água. Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel, Jardim Bom Sucesso e a Vila Formosa. Vão ficar sem água das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, porque a Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes. Então, se você trabalha ou mora em um desses bairros, faça a reserva de água ainda hoje. A gente lembra que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de 4 pessoas por até 24 horas. A gente está aí avisando com antecedência. Então, para você que mora nessa região, se preparar, não ser pego de surpreso, né? Porque ficar sem água é muito ruim, principalmente em dias mais quentes. Mirna, essas foram então as notícias da Metrópole. Eu agradeço a sua participação aqui e conto com a sua presença de novo amanhã. Até amanhã, Viviane. Até amanhã para você de casa. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho